Olá, meu nome é Fábio e vou ensinar vocês a baixarem o front page e instalar no seu computador Primeiro nós vamos entrar aqui nesse site, então, escolalivrers.xpg.com.br O endereço está aqui em cima, aqui, ó, www.escolalivrers.xpg.com.br Aí nós vamos vir aqui nesse link onde diz front page, tá? Vamos vir aqui nesse link onde está o front page, eu tive que dar aqui uma atualização na página Front page Aí vamos botar salvar Vai baixar o arquivo, ok? Como eu já tenho aqui no meu computador Eu vou cancelar, né? Fechar Aí vamos lá onde o arquivo foi salvo Meu computador Vamos colocar o D Aqui está o front page Aqui aparece para abrir como uma imagem ISO Tu vai clicar com o botão direito Vai botar abrir com o programa que tu tiver que ler a imagem ISO No caso aqui o meu é o Damon Tolls Espera a imagem se montar, né? E pronto, agora é só executar Aqui pediu a chave do produto A chave do produto você encontra aqui no serial, ó Junto com a pasta do front page Aqui está a imagem e aqui está o serial Aí é só você copiar, né? Vai copiando um por um, ó Coloca ali E avança Aqui nesse caso Aqui nesse caso Pede um nome Tu pode botar qualquer nome Que você quiser Avança Aceita os termos Avança Instalação típica Avança Voltando aqui, ó Instalação típica Se quiser Se quiser Tu pode instalar em outro HD Se tiver alguma partição Que instale o programa Tu tem que procurar Escolhe o local onde tu quer Ok? Mas eu vou deixar aqui O padrão, tá? Avança Aqui no front page Tu põe avan Instalar Aí tu aguarda a instalação Aqui vai demorar Normalmente um minuto Talvez até menos Mas é rapidinho Lembrando que lá no site Lá você acha Vai ter bastante videoaulas Todo dia eu vou botar Uma videoaula diferente Vai ter sobre webdesign Que vai ter sobre Programinha de animações Programinha de fazer gifs Programas de mixagens Entra lá no site Lá Deixe sua mensagem Ajuda a divulgar Se tu quiser É totalmente gratuito Os vídeos Ele tá terminando Aqui a instalação Microsoft Office Frontpage A instalação do produto Da Microsoft Frontpage 2003 Foi concluída com extinto Excluir Arquivos de instalação Aqui se quiser tu põe sim Mas eu vou botar não precisa Daí é só concluir Fecho aqui Aqui ele não criou Um link aqui Aqui não criou O atalho Daí tu vem aqui No menu de iniciar Aí tu escreve aqui Se tu tiver com Windows Se tu tiver com Windows 7 Se tu tiver com XP Tu bota em programas Acessórios Daí vai estar ali Da Microsoft Microsoft Office Clica duas vezes Aí vai estar ali O frontpage É isso aí Então A instalação do frontpage Tá aí Tá funcionando Agora nas minhas próximas aulas Eu vou ensinar como Criar as páginas Como Fazer Códigos HTML Pra executar Algumas ações Muito obrigado Acesse o meu site Escolalivre RS .xpg .com .br Muito obrigado E pela atenção .com .com .com